...que infestam o Ministério da Saúde, junto com esse Palerma, que é o general Pazuello. Não tem outra palavra, a palavra mais moderada que eu acho é um Palerma. Só uma república de banana de quinta categoria mantém um general da ativa, ocupando o Ministério da Saúde. Quando a White Martins, que é uma empresa fornecedora de oxigênio, notificou o Ministério da Saúde que ia faltar oxigênio em Manaus, e morreram 60 bebês. Não foi só gente com Covid, não. Então, 60 filhos dos brasileiros, bebês, que podiam estar vivos, morreram sufocados, arfando, sabe, como um peixe que se tira d'água. São bebês brasileiros que morreram por esses canalhas irresponsáveis que nos governam. Portanto, calma. Vamos ver se agora o Brasil aprende o que é que nós temos que decidir. Se nós queremos manter o Bolsonaro nessa linha de estupidez, de desastre econômico, social, de transformar o Brasil no marginal da comunidade internacional, ou se queremos uma volta ao passado lulopetista, que tem uma memória de coisas boas, mas é preciso que a gente avive memórias muito graves, como eu avivarei na hora oportuna.